Olá pessoal, aqui é o Nilo Rocha Sanfoneiro, estou aqui com o amigo Neto Félix Se inscrevam no canal do Youtube, Neto Félix, no canal Nilo Rocha Sanfoneiro E agora vamos tocar umas introduções, relembrando uma das melhores épocas do ano O mês de junho, vamos lá Neto? Vamos lá Maestro Nilo E agora vamos lá 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 E agora vamos lá